É jejum e oração E o joelho dobrado Frente cheio de cia andando por aí Veja a tampa do vaso Esvazia o vaso Veja a tampa do vaso Veja o mistério do vaso Veja a tampa do vaso Para receber poder Vira a tampa do vaso Esvazia o vaso Vira a tampa do vaso Veja o mistério do vaso Vira a tampa do vaso Para receber poder Música É jejum e oração Com a boca no chão E o joelho dobrado Frente cheio de cia andando por aí Vira a tampa do vaso Esvazia o vaso Vira a tampa do vaso Veja o mistério do vaso Vira a tampa do vaso Para receber poder Vira a tampa do vaso 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 Para receber poder Música Música